Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarres Ao som do fado imortalizado pela cantora Amália Rodrigues, a Universidade do Estado da Bahia deu início na manhã do dia 13 de junho no Teatro Neb em Salvador a solenidade de inauguração da Cátedra Fidelino de Figueiredo, primeira na área da literatura e cultura portuguesa no norte e nordeste brasileiro A nossa Cátedra terá por objetivo dar continuidade à presença do primeiro professor de literatura no Brasil Vislumbro que nela sejam formadas novas gerações de professores e pesquisadores com a noção de história da cultura e da cultura literária Vinculada estruturalmente à reitoria da Universidade do Estado da Bahia a Cátedra vai interagir com as Faculdades de Letras e História das Universidades Federais e Estaduais da Bahia funcionando como um centro de estudos avançados com ensino e divulgação de pesquisas além do intercâmbio com escritores e intelectuais Diretor do Camões Instituto da Cooperação e da Língua João Pignatelli afirma que a data do lançamento representa um dia histórico tanto para o Brasil quanto para Portugal A minha avaliação é totalmente positiva porque depois de algumas conversas que tivemos acerca deste relacionamento entre Portugal e o Brasil foi possível hoje estarmos aqui para criar uma Cátedra que é muito importante para as relações culturais entre a Bahia, o Nordeste e Portugal e acho que vai ser um polo dinamizador do futuro das nossas relações na área da cultura, na área da investigação Diplomatas, gestores e autoridades prestigiaram o encerramento da placa de inauguração da Cátedra Nós vamos ter essa parceria com as universidades federais, com as outras estaduais, as outras três e com as universidades particulares também, instituições de ensino de um modo geral Ele não vai ser um instituto, um ambiente fechado ao NEB Ele vai ser para a comunidade e quem sabe do Nordeste todo Se alguma universidade quiser vir aqui para fazer sua pesquisa, interagir nesse espaço, as portas estão abertas Entre as linhas de pesquisa definidas para a nova Cátedra estão o estudo do acervo de Fidelino de Figueiredo e de temas relacionados com a cultura e a literatura de países de língua portuguesa Professor, escritor, historiador, crítico de literatura Fidelino de Figueiredo nasceu no ano de 1889 em Lisboa, Portugal Grande estudioso da cultura em geral e da literatura em particular algumas de suas investigações são tidas como fundamentais para a compreensão da língua portuguesa Professor Fidelino de Figueiredo foi um dos intelectuais que veio para o Brasil na década de 30 a convite do governador de São Paulo e ele veio para ensinar literatura portuguesa e brasileira Então a professora Cleonice Berardinelli costuma dizer que na Bíblia o princípio era o verbo e no ensino da literatura no Brasil o princípio era Fidelino de Figueiredo Vice-reitora da universidade, Adriana Mármoli lembrou que o objetivo desta iniciativa é beneficiar também a comunidade acadêmica de todos os campi da instituição Potencializa o lugar científico da nossa universidade no sentido de que as pesquisas sejam de fato concretizadas em um lugar e centralizado na perspectiva dos estudos de Fernando Pessoa e de Fidelino como foi proposto Durante o evento foi exibido um vídeo depoimento de Cleonice Berardinelli que ocupa a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras e é considerada a maior especialista brasileira em literatura portuguesa À tarde houve palestras sobre Fernando Pessoa e apresentação musical e pela noite uma homenagem ao poeta no gabinete português de leitura com a exposição Pintando Pessoa de Lélia Duarte Tudo isto é faldo Amo ciúmes, cinzas e lume, dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste